Preste muita atenção para a história que agora eu vou contar Ouçam bem esta canção, a canção do homem que viveu no mar No mar De manhã já bem cedinho ia com seu barco para o alto mar Com a noite ele chegava sem ninguém sequer saber por onde andou No mar Não falava com ninguém que atua ele estava sempre a pensar Todos dizem que talvez procurasse alguém que ele perdeu no mar No mar Mais um dia de manhã, os velhos todos viram no seu barco entrar Mas seu barco não voltou, todos se juntaram para olhar o mar No mar Desse dia em diante, em lugar algum ele apareceu Procuraram sem cessar, mas o velho todos acham que morreu No mar Há quem diga ainda mais que por muitos anos muita gente viu Certo barco apagar na escuridão do solitário mar No mar No mar No mar No mar No mar No mar A CIDADE NO BRASIL